E aí, censuradas! Hoje eu vou contar pra vocês como foi o meu primeiro beijo lésbico. Então, se você é curiosa e quer saber todos os detalhes, já deixa o seu like e fica comigo até o final, tá bom? Então, vamos pro vídeo! Em alguns vídeos aqui no canal, eu já falei um pouco sobre como eu não sabia que existiam pessoas LGBT no mundo. Eu achava que era só eu. Então, assim, eu estava lá, vivendo a minha vida de única pessoa LGBT da face da terra, né? Achando que eu nunca ia ficar com ninguém. E aí, simplesmente, um dia eu mudei de escola e entrou na minha sala, junto comigo, uma menina que era bi. E aí eu fiquei super feliz porque, finalmente, eu estava conhecendo alguém que era igual a mim. Porque, na época, eu achava ainda que era bi. Se você não viu os outros vídeos onde eu explico isso melhor, vai estar aqui no card, tá bom? E na descrição também. Voltando. Essa menina entrou na minha sala e, por acaso, sério, muito por acaso, nós ficamos amigas. Começamos a andar nas duas juntas. Tinha uma terceira amiga, mas, enfim, a gente deixava ela meio de lado porque a gente não gostava dela, porque ela fazia umas coisas bem erradas. Então, com o passar do tempo, a gente acabou ficando só nós duas mesmo. A gente ficou nessa amizade e tal. E eu estava já super feliz de, tipo, sei lá, ouvir as histórias dela, de outras pessoas LGBT que ela conhecia e tudo mais. Mas, assim, a gente nunca tinha saído juntas, nem combinado de fazer nada fora do colégio. No ano seguinte, entrou mais uma menina na minha sala e ela era lésbica. Na época, ela tinha até uma namorada. Nessa época, eu já sabia que eu era lésbica, porque foi bem na época que... Enfim, eu não vou dar spoiler do outro vídeo, tá? Se vocês quiserem saber como eu descobri que eu era lésbica, vai aqui no card que vocês vão saber tudo. Mas, daí, eu já sabia que eu era lésbica, essa menina entrou na minha sala e eu fiquei feliz de saber que tinha mais pessoas próximas a mim que eram como eu. E ela também se tornou nossa amiga. A gente andava só nós três no intervalo. E ficávamos conversando sobre essas questões. Aí, um baludia, essa menina chegou pra gente e nos convidou pra ir pra uma festa LGBT. Que, na época, ainda se chamava de GLS. E aí, eu fiquei tipo, meu Deus, como assim? Existem festas de GLS? Tipo, eu fiquei super, assim, tipo, surpresa e feliz ao mesmo tempo. E é claro que eu precisava ir naquela festa. Então, ela perguntou se a gente queria ir. E eu falei que sim, claro que eu ia. E perguntei se essa outra amiga iria. Só que ela disse que não ia poder ir. Eu fiquei, tipo, bem triste, porque, na verdade, ela era minha amiga. E eu ia achar meio estranho ir com essa outra menina nova, sozinha, sabe? Mas, assim, eu fiquei triste que ela não foi, ela ficou triste de não ir. Mas, enfim, vida que segue. Eu não podia perder aquela oportunidade que surgiu na minha vida pela primeira vez de, finalmente, conhecer pessoas LGBT e ir pra lugares onde essas pessoas frequentavam. Sabe? Tipo, realmente conhecer onde vivem, o que comem, o que fazem. No Fantástico. Só que não. Então, enfim, eu queria ver como era aquela dinâmica, sabe? Daquele grupo que era formado só por pessoas como eu. E aí, eu me programei pra ir nessa festa e tal. Eu tentei chamar outras pessoas pra irem comigo, mas ninguém topou. Então, eu decidi que eu ia sozinha mesmo. E lá eu encontrava essa menina que eu conhecia. Aí, cheguei lá, encontrei com ela. E ela tava com um grupinho de amigas, já lá na festa. Aí, eu fiquei, tipo, bem tímida, bem no canto, porque eu sou muito tímida, muito antissocial. Então, assim, se fosse só ela, ainda ficava mais de boa. Mas tinha um monte de gente lá que ela já conhecia. Então, tipo, ai, eu acho muito estranho. Foi muito tenso. Eu ficava, tipo, ai, meu Deus, sabe? Tentando fingir normalidade, mas não era o que estava acontecendo dentro de mim. E aí, eu entrei nessa festa e fiquei, meu Deus, quantas pessoas como eu. Gente, eu preciso vir mais vezes. E aí, eu falei, bom, espero que eu beije alguém hoje, né? Porque já passou da hora. Então, eu fiquei lá dançando e tal, de boa. Até que uma amiga dela veio dar em cima de mim. Só que, assim, eu queria ficar com a menina, mas eu não queria ficar com qualquer menina, entendeu? Tipo, né? Porque era a minha primeira menina que eu ia ficar com quem aparecesse, sem ter nenhum critério e tal. E a menina não tinha me atraído nada. Não tinha ficado afim dela. Eu não tinha gostado dela, nem como pessoa, nem como nada. E sabe quando você olha a pessoa e você não vai com a cara dela? Então, foi isso que aconteceu. Então, ela veio em cima de mim e tal, e eu não quis. Porque eu não fui com a cara dela, não gostei da personalidade dela, não me senti atraída por ela. Então, eu falei, ah, não vou ficar com alguém só por ficar, entendeu? E aí, eu fiquei, né? Continuei lá esperando, aí fui dar uma volta. Enfim, eu sei que nessa volta que eu dei, eu acabei não ficando com ninguém também. Trouxa. Mas, enfim, eu voltei. Eu decidi que eu ia voltar e ficar lá com aquelas meninas, né? Dançando. Só que quando eu cheguei no grupinho, a menina que eu conhecia não estava mais lá. E aí, eu fiquei desesperada, porque eu tinha combinado de dormir na casa dela. Então, eu fiquei, comecei a procurar ela por todo lugar e falar com todas as amigas dela, perguntar onde ela estava. E elas falaram, tipo, ah, ela é assim mesmo, ela é só homem do nada. Talvez ela tenha ido embora. E eu fiquei, tipo, que? Me ferrei. Só que aí, eu falei, ah, quer saber? Já estou na merda mesmo? Vou continuar. Aí, eu continuei lá na boate, continuei dançando. Mas, assim, eu estava com muita vergonha de ficar ali sozinha. E, ao mesmo tempo, eu estava com muita vergonha de ficar nesse grupinho, sendo que eu não tinha a menor afinidade com ninguém ali. Eu não tinha conversado com ninguém ali. Então, eu, para ficar no meio termo, eu fiquei, tipo, perto delas, mas um pouco distante, assim, como se, tipo, se alguém passasse e visse a gente, não ia ter certeza se eu estava com elas ou não. E aí, beleza. Fiquei lá de boa. E, de repente, outra menina, que não era desse grupinho, eu não tinha visto ela antes na festa, me segurou, assim, me chamou e perguntou se eu estava sozinha. Aí, eu fiquei, tipo, pensando, assim, o que é que ela queria dizer com aquilo? Porque eu não tinha entendido se ela queria saber se eu estava sozinha na festa, tipo, se eu estava sem amigas, sem ninguém, porque ela ficou com pena de mim e ia me chamar para o grupinho dela ou se eu realmente estava solteira. Eu não fazia a menor ideia do que ela queria dizer com aquilo. Então, eu fiquei, tipo, meio assim, feito retardada mesmo. E eu acho que ela não quis perder tempo, ela foi lá e me beijou. Simplesmente isso. Esse foi o meu primeiro beijo. Eu fiquei com cara de retardada e uma menina foi lá e me beijou. E aí, como ela já tinha me beijado e eu tinha gostado do beijo e eu não estava fazendo nada mesmo, aí eu continuei. Aí eu passei o resto da noite ficando com ela, a gente se beijando pra caramba, ficando pra caramba, dançando pra caramba, tudo ao mesmo tempo, gente. E depois eu fui pra casa dela, enfim, né, essa é outra história que eu não vou contar aqui hoje, mais pra frente, quem sabe, né, a gente pensa no caso. Então foi isso, né, um resumão geral aí. Eu espero que vocês tenham gostado de saber como foi, pra, sei lá, vocês que não ficaram ainda com meninas, vocês tenham a noção de como aconteceu pra mim, não foi nada planejado. Claro que eu planejava ficar com garotas, fazia mil planos na minha cabeça e, gente, não foi nada disso. Definitivamente isso não era o que eu tinha planejado. Então não fiquem nervosas nem pensando, ai meu Deus, eu nunca vou ficar com a menina. Vai acontecer, quando você menos esperar. Então foi isso, não esquece de se inscrever no canal pra ouvir minhas próximas histórias, tá bom? E também ativa o sininho porque é ele que vai te avisar quando chegar a vida novo, tá bom? Ah, e tem um pedido muito importante pra fazer pra vocês. Por favor, me ajudem. Eu tô participando de um desafio e eu preciso muito do voto de vocês pra ganhar. É só vocês me ajudarem muito, votarem muito, pedirem pros seus familiares, pros seus amigos, divulgarem isso. E pra melhorar, vocês ainda recebem um número da sorte pra participar do sorteio de um iPhone X. Então você me ajuda e também pode ganhar um celular novo. É só vocês clicarem no primeiro link da descrição e votarem em mim. É super fácil, rápido e eu preciso muito. Então me ajuda, por favor, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã.